Olá, eu sou o Vinícius Teles do Casal Partiu e hoje estou aqui em Budva, uma cidadezinha linda na costa de Montenegro. Eu e a Pathy, a minha esposa, somos Nomas Digitais desde 2010, nós somos um dos primeiros casais de Nomas Digitais do Brasil e hoje eu vou responder uma pergunta que nos fazem com frequência, que é como é que a gente ganha dinheiro para viajar esse tempo todo? Afinal, a gente está há mais de sete anos viajando pelo mundo e como é que a gente faz para bancar esse tipo de coisa? O mais curioso é que nesse tempo todo a gente sempre gastou muito menos do que gastava para morar no Brasil mas eu vou contar para você ao longo desse vídeo exatamente o que a gente fazia quando a gente começou a ser nômade e o que a gente faz atualmente. Há muito tempo atrás, em um universo paralelo, a Pathy tinha um emprego na área de computação e eu tinha uma empresa de consultoria também na área de computação. A Pathy teve um sonho num determinado momento, ela queria se tornar fotógrafa de casamento. Olha só que coisa louca, ela tinha lá o emprego dela, era um emprego sensacional, mas ela encaixotou que ela queria virar fotógrafa de casamento. E ela, por conta disso, decidiu pedir demissão do emprego e começou a tentar criar uma carreira nessa parte de fotografia de casamento. E a coisa mais impressionante é que depois de ela colocar muita energia, focar muito naquilo dali, cara, deu certo. O pior é que não deu um pouquinho certo, deu incrivelmente, incrivelmente certo. Ela conseguiu criar uma carreira fantástica na área de fotografia de casamento. Então, quando a gente saiu do Brasil, em 2010, ela fazia exatamente isso, ela era fotógrafa de casamento. É muito esquisito que ela possa ser nômade digital, sendo fotógrafa de casamento, porque afinal de contas, o fotógrafo, ele precisa ir até o local do casamento para tirar as fotos. Então aguenta aí que eu já vou falar um pouquinho sobre como é que ela resolveu isso. Bom, da minha parte, eu era consultor, eu ia a várias empresas ao redor do Brasil ajudar as pessoas a implantar um modelo de desenvolvimento de software do qual eu era muito especializado. Inclusive, eu tinha escrito um livro sobre isso. Mas, em 2007, eu encasquetei, botei na minha cabeça que eu queria muito criar um produto, um software, que eu pudesse, então, me ajudar a trabalhar de casa, para que eu não tivesse mais que ficar viajando pelo Brasil para visitar clientes, e que eu pudesse, então, passar mais tempo perto da parte e ficar morando em casa e trabalhando de casa. Com base nessa ideia maluca, no final de 2007, eu, de certa maneira, me demiti do mundo da consultoria e decidi investir na criação de um produto de software, que um ano depois ficou pronto e passou a se chamar Beyond the Net. O Beyond the Net era uma plataforma sobre a qual pequenos negócios ao redor do Brasil podiam desenvolver os seus sites sobre ela, e esses pequenos negócios pagavam a mensalidade para usar a nossa plataforma. E essa plataforma era o que trazia todo o meu faturamento. O ano de 2008 foi o ano de muitas pesquisas, mas, efetivamente, o Beyond the Net levou exatamente três meses para ser desenvolvido e colocado no ar. Só que, olha que coisa louca, esses três meses, eles me compraram oito anos de vida. Porque, a partir do investimento que eu fiz nesses três meses, eu consegui viver durante oito anos, a maior parte dos quais a gente passou viajando e fazendo exatamente o que a gente está fazendo nesse momento, vivendo como nômade digital. O Beyond the Net, ele durou de 2008 até 2016 e foi o meu ganha-pão exclusivo ao longo de todo esse tempo. Um investimento de apenas três meses, que foi baseado em nada mais, nada menos do que um sonho de criar alguma coisa, de criar algum tipo de negócio que eu pudesse fazer de casa. No início, a casa era apenas o nosso apartamento em Niterói, e depois ele se transformou em várias casas ao redor do mundo. Agora, voltando para o caso da Pathy, como é que ela fazia para conciliar a necessidade de ir até um casamento, tirar as fotos e ser nômade digital? A Pathy, ela fazia a maior parte do trabalho dela também de casa, porque a maior parte do tempo ela estava editando fotos, fazendo o tratamento das imagens dos casamentos, ela estava diagramando álbuns e conversando com as noivas, negociando novos casamentos por telefone, por Skype e assim por diante. Então, a maior parte do trabalho dela já era 100% digital. A única coisa presencial era realmente aquele momento de ir lá e tirar as fotos do casamento. Então, para resolver isso, o que a gente fez foi, a gente começou a viajar e uma vez por ano, a gente passou a ir ao Brasil durante mais ou menos três a quatro meses. Nesse período de três a quatro meses, ela fazia fotos de vários casamentos de uma vez, e ao final desse período, então, ela podia voltar a viajar e tratar as fotos dos casamentos que ela tinha feito, diagramar os álbuns e assim por diante. Isso foi exatamente o que a gente fez de 2011 até 2014. 2014 foi o último ano que a Pathy fez fotos de casamento, foi o último ano que ela foi no Brasil para fazer isso, e a partir de então, ela decidiu que ela queria mudar de carreira, num primeiro momento ela não sabia ainda o que seria, mas até 2014 essa foi a nossa dinâmica. Então, a Pathy tinha esse pedacinho do trabalho dela que era presencial, demandava que a gente fosse ao Brasil para fazê-lo, e o engraçado é que toda vez que a gente ia ao Brasil, a gente tinha que buscar um apartamento, assim como a gente faz em qualquer lugar do mundo, porque lá também a gente não tinha um lugar para ficar, não tinha um apartamento nosso, nem nada disso. Em 2015, a gente deu uma mancada feia. A gente decidiu entrar num novo negócio, exclusivamente atraído pela questão do dinheiro. A gente decidiu construir uma mídia na área de casamento, uma mídia nova, com um jeitão diferente, porque a gente percebia que a indústria de casamento era uma indústria onde havia muito dinheiro rolando, e onde havia sim a oportunidade de a gente ganhar dinheiro com publicidade, trabalhando uma mídia nova nessa indústria. Esse projeto, que no início se chamou Rádio Bastidores, e depois se transformou em Noiva Inteligente, começou com um podcast para noivas, e depois se transformou em toda uma série de publicações. Infelizmente, depois de dois anos, aconteceu algo, de certa maneira, trágico para a gente. A gente percebeu que a gente estava começando finalmente a ganhar dinheiro com aquele projeto, porém, a gente não gostava nem um pouco do assunto casamento. A gente entrou porque parecia que ia dar dinheiro. Mas, como a gente não gostava realmente daquele assunto, como o assunto não era um sonho para a gente, por mais que a gente respeitasse a questão do casamento, por mais que a Pathy gostasse de fotografar casamentos, nenhum de nós dois realmente gostava do assunto casamento. Então, o que aconteceu nesse momento foi que, ao final de 2015, a gente percebeu que, das duas uma, ou a gente continuava com aquele projeto, e ia estar envolvido com uma coisa que, no fundo, a gente não gostava, e estava sendo cada vez mais penosa para a gente, mas ia ganhar dinheiro, ou a gente parava por ali e decidia, então, se dedicar em alguma coisa que a gente gostava de verdade. E a gente decidiu jogar tudo para o alto, acabar com esse projeto, encerrar com ele de uma vez, assumir todos os prejuízos e todos os custos que a gente teve durante dois anos trabalhando nesse projeto, e começar tudo do zero, agora, trabalhando num projeto novo, com alguma coisa que realmente tivesse ligado àquilo que a gente gosta, àquilo que tem a ver com os nossos sonhos. E o que a gente realmente gosta, em toda sinceridade, a gente ama fazer o que a gente faz, a gente ama viajar, a gente ama essa vida nômade, e a gente pensou, cara, depois de tanto tempo vivendo assim, naquela época a gente já tinha mais de cinco anos vivendo assim, a gente tem muito conhecimento que a gente pode compartilhar com as pessoas, e ajudar outras pessoas a viver dessa forma. E daí, eu tive um sonho, um sonho de escrever um livro, e com esse livro, atingir uma grande quantidade de pessoas, e por um lado, motivá-las a também viver dessa forma, e por outro lado, ensinar exatamente o que elas precisavam fazer para viver assim. Então, eu queria criar um livro que fosse inspiração, e também como faz exatamente de tudo o que tem a ver com essa vida nômade. E foi assim que no início de 2016, eu comecei a escrever esse livro, esse livro acabou se transformando num projeto muito maior do que eu imaginava, porque depois ele acabou envolvendo outras pessoas, outros nômades digitais brasileiros, e no final, a gente tem agora um livro chamado Nômade Digital, Trabalhe de qualquer lugar e viaje o quanto quiser. Nesse livro, eu trago outras 24 histórias de nômades digitais brasileiros, envolvendo um total de 44 pessoas. São histórias fascinantes, que trazem diversas dimensões totalmente diferentes de caminhos que as pessoas podem tomar para se transformarem em nômades digitais. E eu ficava pensando, será que tem alguma chance de conseguir viver exclusivamente a partir das vendas de um livro? Porque todo mundo pensa que não, não dá para você viver de livro. É impossível. Autor não ganha praticamente nada. Pois é. E olha só que coisa interessante. Ontem, dia 27 de março de 2018, pouco mais de três meses depois do lançamento do livro, a gente atingiu a marca de 300 unidades vendidas. Isso é uma marca muito importante e isso significa que, sim, a gente está conseguindo agora viver muito bem, basicamente, a partir das vendas do livro. Isso é só o início. Porque, afinal de contas, a gente tem muito mais chão pela frente. A gente quer fazer vários treinamentos e muitos outros materiais que vão ser úteis para pessoas que querem viver dessa forma. Mas, então, se você perguntar com o que a gente trabalha, na verdade, a minha resposta é uma só. A gente trabalha com sonho. A gente faz aquilo que a gente sonha. Lá atrás, a Pathy sonhou em ser fotógrafa de casamento e ela conseguiu. Deu certo. Lá atrás, eu sonhei em criar um software que pudesse gerar receita de tal maneira que eu pudesse trabalhar de casa. E deu certo. Eu passei oito anos vivendo desse software. Agora, mais recentemente, há dois anos, eu tive esse sonho de criar o livro, de viver a partir desse livro. E, mais uma vez, deu certo. Então, qual é a conclusão que eu tirei dessa história, que a gente tirou dessa história e que é a mesma conclusão que você vai ver nas 24 histórias de nômades digitais que estão lá no livro? Dá certo quando a gente decide investir no nosso sonho. Todos os outros nômades que estão lá, você vai ver que tiveram uma história difícil. Todos eles tiveram que lutar muito para alcançar o sonho de poder trabalhar de qualquer lugar e viajar pelo mundo. Mas, todos eles colocaram energia nesse sonho e todos eles apostaram e focaram no sonho. E essa, eu acho que é a grande diferença de quem efetivamente consegue embarcar nesse estilo de vida e quem não consegue. Pessoas que embarcam, focam nisso e colocam energia total em fazer isso. E, claro, elas também se informam, elas também se capacitam, elas se preparam para fazer esse tipo de coisa. Então, esse é um ponto muito importante. E se você me perguntar agora Vinicius, qual que é o seu sonho? Você certamente vai dizer Não, esse sonho é maluquice, Vinicius. Não tem a menor chance de dar certo. Assim como disseram lá atrás para a Pathy que sonho dela de ser fotógrafo de casamento não daria certo. O meu sonho de ter um software e ganhar dinheiro com ele também não daria certo. E que agora, mais recentemente, o sonho de criar um livro e viver dele também não daria certo. Dessa vez, vão dizer a mesma coisa. Mas a gente continua acreditando e a gente sabe que vai dar certo. O nosso sonho agora é conseguir fazer com que ao longo dos próximos 10 anos um milhão de brasileiros possam viajar e viver exatamente dessa forma. Eu sei, parece uma coisa meio absurda, parece uma coisa meio ousada, mas vai dar certo. Pode ter certeza. Porque todo dia a gente vai estar empenhado exclusivamente em fazer isso. E ao longo dos próximos 10 anos a gente acredita que vai sim influenciar muitas pessoas para que possam viver dessa forma. não só influenciar, inspirando, mas também mostrando exatamente como faz. Como agora, essas 300 pessoas que já compraram o livro, elas já sabem agora o que fazer, elas já estão trabalhando nesse sonho e muitas, inclusive, já estão na estrada. Essa é a maneira como a gente trabalha, apostando sempre, sempre, sempre nos nossos sonhos. E eu sugiro a você, faça o mesmo. Cuidado com um bom emprego. Muito cuidado com aquilo que você já tem. Porque aquilo que a gente já tem, especialmente quando é um bom emprego, muitas das vezes é aquilo que mais dificulta a gente de apostar nos nossos sonhos. Porque a gente fica com medo de largar alguma coisa boa que a gente já tem e de apostar numa coisa que no fundo pode acabar sendo melhor ainda. Pense sobre isso. Eu espero que você também aposte nos seus sonhos e venha viajar pelo mundo como a gente. A gente adoraria te conhecer em algum lugar desse planeta fantástico. Bom, e se você acha que essa vida nômade é para você, eu sugiro fortemente que você faça uma autoavaliação. A gente tem um formulário de autoavaliação muito bacana lá no site nomadedigital.com.br. Ele é totalmente de graça e você vai ter a oportunidade de ver exatamente o que você precisa fazer na sua vida para se transformar num nômade digital. Então vai lá e confere lá nomadedigital.com.br e faça a sua autoavaliação totalmente de graça.